Good morning droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes para aquele nosso morning drop. Estou aqui tomando meu leitinho com café. Leitinho sem lactose, porque sou intolerante, tá? Então aqui, estou aqui, ó. Tomando meu café. Lógico que meus cachorros estão todos aqui em volta, né? Mas eu vim aqui fazer o drop pra vocês. Eu não sei se eu já falei, mas eu sou a Carla Moraes, tá? Né, eu já esqueci. Estou meio doida já nessa hora da manhã. Mal acordei e já estou louca. Hoje eu trouxe pra nós aqui a palavra self-defense. Self-defense significa defesa pessoal, legítima defesa ou autodefesa. Aquela que você se defende a si mesmo. Autodefesa. Então vamos aos exemplos. This is so... Não tomou, peraí. Melhor, vamos molhar a garganta. And this so-called murderer was in self-defense. Eu estou, né? Não estou conseguindo ler a minha própria letra. And this so-called murder was in self-defense. E esse assim chamado assassinato foi em legítima defesa. Those injuries are not consistent with self-defense. Então, esses ferimentos não são consistentes com legítima defesa. You're in trouble. He used the gun in self-defense. Ele usou a arma em legítima defesa. Ele não gosta de arma, não, gente. Desculpa aí, mas foi mal, hein? I'm having some self-defense classes. Eu estou tendo umas aulas de defesa pessoal. It was a self-defense mechanism. Então, foi um mecanismo de autodefesa. Beleza? Eu achei várias músicas que se chamam self-defense. Vou deixá-las aqui na descrição pra vocês. E eu volto à noite pro nosso Evening Drops. Um abraço!